Fala galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage. Como vocês podem ver aí, essa caixa da Filco, com entrada para cartão de memória, é Bluetooth, no valor de R$ 1.299, valorzinho um pouco caro. Temos aí mais algumas funções típicas desse tipo de caixa, com entradas para microfone, um pequeno display e esse grande típico botão aí que eu dei uma rodadinha para vocês verem. Infelizmente o aparelho estava desligado. Aparentemente o que temos acima em Black Piano é um Twitter, e abaixo temos esse alto-falante aí, como vocês podem ver. Logo abaixo mais um, dando a impressão de que essa caixa é estéreo, creio eu, pois muitas delas são monos, apesar de terem dois woofers. Alça para transportes dos lados, como vocês podem ver aí, e também abaixo dela temos aí rodinhas. Painel traseiro típico Xing Ling, né galerinha? Entrada auxiliar, antena, o botão liga-desliga geral, seletor de voltagem e o cabo. E também temos aí o dissipador, provavelmente de onde fica as saídas aí. E temos aí o que interessa para todos nós, a potência de 1500 RMS. Será, galera? Detalhe para as rodinhas aí abaixo. Essa é a PCX 15000. E para quem está disposto a pagar 999 reais, essa é a Philco Premium. O design dela é até interessante, embora é simples pra caramba, como vocês podem ver. Ela tem um acabamento imitando madeira, creio eu que é uma madeira aglomerada, porém tem um design interessante e bonito. Aparentemente, ela é uma caixa passiva, porém é uma caixa ativa, com a potência denominada aí de 100 RMS. Apenas uma entrada auxiliar e mais nada. As especificações estão aí. E também abaixo temos o duto de ar e esse design super conservador aí, imitando caixas aí de excelente qualidade. Porém, a gente sabe que é bem Xing Ling. Um simples review, espero que vocês tenham curtido aí. Valeu, galera! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!